Isso que é o Lobo Lobo! Olá pessoas, aqui é o Schwarz e bem-vindos a mais um Fora da Caixa, o quadro aqui no canal que eu tento fazer de uma maneira mais informal, né? Trazer a notícia como se fosse um bate-papo. Aliás, notícias essas que muitas vezes vocês me mandam lá pelo Twitter, pelo arroba Schwarz79. Então se você tem alguma pauta, alguma notícia que acha interessante eu trazer pra cá, me siga no Twitter e me marque nessa notícia lá. O endereço do Twitter está aqui embaixo na descrição. E vamos então para a notícia de hoje, que é um tanto séria, né? Foi detectado um pico de radiação em alguns países lá da Europa. É, um país, um continente que já sofreu bastante aí com Chernobyl nos anos 80, né? Na verdade o fantasma da radiação, né? Dos acidentes nucleares estão sempre pairando pela humanidade. Teve Fukushima e outros acidentes durante a história. Mas, pois bem, está sendo detectado mais um pico de radiação em alguns países da Europa. Porém, essa radiação que foi detectada, os níveis de radiação que foram detectados são inofensivos para humanos, né? Mas são altos o suficientes para serem detectados pelos instrumentos. E até o momento nenhum país reivindicou aí a autoria desse vazamento radioativo. Eu acabei de assistir Dark. Então estou bitolado aqui com radiação, com radioatividade, com viagem no tempo. Então, eu estou tendo uma cuidado aqui pra não soltar nenhum spoiler pra quem não viu, né? Mas eu estou aqui bitolado e aí abre a internet e vem a notícia aqui de radiação vazando lá na Europa. Mas vamos lá. A Larissa Zerbo, que é secretária executiva da Organização do Tratado de Proibição Completa de Testes Nucleares, tuitou um mapa onde ela está indicando ali os prováveis países de onde estariam saindo essa radiação. A fonte, né? Que seria a fonte, a provável fonte dessa radiação. E olhem só vocês que o país que está aí no... Mais provável, né? Seria o mais provável... A mais provável fonte dessa radiação que está sendo vazada seria a Rússia. Olhem só vocês, mais uma vez, nossos queridos russos, né? Mas além da Rússia, também outros países suspeitos seriam a Finlândia, Suécia, Dinamarca e Noruega. Então a Rússia seria aí a mais provável por estar vazando essa radiação. Mas tem outros países também que estão aí dentro da investigação. E ela segue dizendo que essa combinação de radionuclídeos pode ser explicada por uma anomalia em elementos de combustível de uma usina nuclear. Então esse vazamento radioativo não seria proveniente de um teste nuclear, por exemplo. Não seria proveniente de uma bomba que explodiu em algum lugar. E sim de algum vazamento de uma usina, né? Seria a fonte civil, por assim dizer. E aí começou a se especular muito se seria a Rússia ou não. Começou a sair na imprensa, né? Lá na Europa, de que a Rússia poderia estar aí tendo um vazamento radioativo. Aí autoridades russas se prontificaram a responder que não, que está tudo ok lá com as usinas deles. E que elas estão trabalhando e funcionando normalmente. É, será que dá pra confiar no Putin e seus amigos? Bom, vou dar uma pausa aqui para pedir pra vocês se inscreverem no canal. Se vocês gostam de notícias relacionadas à tecnologia, ciência, etc. Então se inscrevam no canal, clicando no botão aqui abaixo. Segundo aqui o representante da Corporação de Energia Nuclear lá da Rosatom, lá na Rússia, né? Ele diz que ambas as estações estão trabalhando em regime normal. Não houve reclamação sobre o trabalho nem do equipamento. Né? Ele disse isso à agência de notícias russa, TASS. Então segundo os russos, está tudo normal lá nas usinas nucleares deles. Bom, lembro de Chernobyl, né? Quando teve avasamento lá das usinas nucleares, né? Por conta do acidente. Eles negaram até chegar o momento que não dava mais pra negar. Mas aparentemente, né? Os russos que estão falando aí que não é nada demais, né? Que não é eles ali. Mas pode ser os outros países que eu citei aqui também, como a Finlândia e a Suécia. Mas pelo mapa aqui que eu vou colocar na tela pra vocês, parece que vem da Rússia. Bom, só os próximos dias irão responder essa questão. Enquanto isso, né? Fica sendo um mistério aí de onde está saindo essa radiação que está pegando ali parte da norte da Europa. Vai lembrar que em 2017 também houve um pico de radiação detectado por alguns países da Europa. E mais uma vez na época, a Rússia foi acusada de estar sendo a fonte desse vazamento radioativo. E da mesma forma que eles estão negando, hoje eles negaram também em 2017. Então tá aí mais uma preocupação para os europeus, além do coronavírus, vazamento de energia nuclear. E aí, curtiu a notícia? Achou bacana o vídeo? Então deixa o seu like aqui embaixo e se inscreva no canal. Aliás, é só aproveitar e convidar vocês pra assistirem o meu último vídeo lá no Mob Show. Vou ser um vídeo lá sobre como é que as pessoas que moram em favelas estão se virando nessa pandemia do coronavírus. Foi um vídeo bem especial pra mim, porque eu cresci em periferia, eu vim de uma zona bem periférica de São Paulo. E foi um vídeo que eu me identifiquei muito em ter feito ele. Então peço pra vocês, dêem uma conferida lá no vídeo, ficou bem bacana, traz muitas reflexões interessantes pra esse momento que a gente tá passando. E pra assistir o vídeo é só clicar no link que está aqui embaixo na descrição. E lembrando também que está na pré-venda o meu novo livro com a Editora Planeta, Onde Estaremos em 2200. Nesse livro eu faço uma projeção de onde a gente vai estar na exploração espacial nos próximos 100, 200 anos. Será que a gente vai conseguir ser seres interestelares? Ou então colonizar alguma lua de Júpiter? Eu expondo essa e outras questões nesse novo livro e para comprar ele tem link aqui embaixo na descrição. E se você comprar agora durante a pré-venda, você vai ganhar um brinde bem bacana, que é um mini curso sobre buracos negros. Então se você comprar o livro, você clica no link que vai estar aqui embaixo na descrição e responde o formulário que te dará direito a esse brinde. Beleza, pessoal? Então é isso. Vou ficando por aqui com mais esse vídeo. Um grande abraço pra vocês e hasta!